Ô Tamara, uma dúvida que muitas pessoas têm, eu acho que é a seguinte, se o investidor vendeu alguns ativos com prejuízo, mas não conseguiu compensar com o lucro no mesmo ano, ele pode fazer essa compensação até quanto tempo e ele precisa declarar o prejuízo que teve? Ele precisa declarar sim, precisa estar reportado isso na declaração, principalmente se for de renda variável, ou seja, de ativos na bolsa, ou seja, ele vendeu ações, teve prejuízo, tem que ser reportado na parte de renda variável na declaração para que ele possa utilizar desse prejuízo nos anos futuros. Só que vale lembrar que não são todos prejuízos que são compensáveis nos anos seguintes, são só alguns, então tem que sempre entrar no perguntão, tem as respostas claras no perguntão, basicamente de renda variável você pode compensar o prejuízo do ano com os anos subsequentes, ou seja, você pode ter um prejuízo hoje e só ter lucro, por exemplo, daqui cinco anos você pode compensar, não tem problema.